Hoje, véspera de Natal, a movimentação tende a ser maior nas ruas do Centro Comercial de Nanuque. Muita gente que deixou para a última hora os presentes de Natal vão às compras para poder presentear os entes queridos. Com isso, a incidência de roubos aumenta muito. A Polícia Militar dá algumas dicas importantes para evitar problemas. Nesta época natalina, o fluxo de pessoas nas regiões comerciais aumenta muito. E a Polícia Militar aproveita para dar dicas de segurança, para que as pessoas possam estar prevenindo crimes contra o patrimônio. Sobretudo a prática de furtos. Então, as pessoas tomarem cuidado com seus objetos, carteiras, celulares, não deixarem elas fáceis em bolsos ou bolsas. Então, as pessoas ficarem atentas em relação ao seu redor e para que se evite um dessabor nessa época. Durante o mês de dezembro, a APM coloca em prática a Operação Natalina. O objetivo é de colocar mais policiais nas ruas para poder, assim, aumentar a segurança da população. Além do policiamento ordinário, que ele é empregado cotidianamente, a Polícia Militar conta com a participação de militares do efetivo administrativo, que estão diuturnamente também nas ruas, reforçando esse policiamento para que possa proporcionar aí que o cidadão de Nanuque região vá às compras com segurança. Segundo o aspirante, em caso de qualquer situação adversa, a Polícia Militar deve ser avisada o mais rápido possível. Quase o cidadão se depare com uma situação em que ele precise de apoio policial imediato, ele pode estar fazendo contato via 190 e nós pedimos que esse contato seja feito o mais rápido possível, de forma que as forças policiais sejam mobilizadas de maneira mais efetiva. E também nós temos uma referência aqui na cidade de Nanuque, que é a base de segurança comunitária. Que está sediada ali no centro, em que temos militares lá na equipe fixa e equipe motorizada, que está aí para dar suporte ao cidadão de Nanuque.